Veio bem aqui a transmissão no youtube É, pronto, é mais fácil Ai meu deus do céu Ai ai Nossa, agora deu uma queda aqui Na transmissão Alô, tá estando? Um, dois, três Um, dois, três, tá estando Um, dois, um, dois Desliga o controle e liga de novo Interessante É, eu já desliguei o controle Eu já atualizei o controle A não ser que eu desligue tudo E religue de novo Acho que é isso que eu vou fazer Enquanto isso tu faz uma corrida mais do Júnior Mas Júnior também não faz porra nenhuma Enquanto eu faço isso Eu volto já Bora Júnior Ah, cacildes Ah, cacildes Ué, o Júnior entrou e... Ai meu deus De onde era da porra Como foi essa? Bora Júnior Bora Júnior Caramba Bora Júnior Bora Júnior Caramba Tem que esperar o Júnior agora Será que ele vai? Caramba Tem que esperar o Júnior agora Será que ele vai? Tmoi Tem que esperar o Júnior Pô, a gente faz duas horas que tá escolhendo um carro, mano Caramba, hein, Júnior? Poxa, sacanagem Enquanto terminar aí, Júnior, a gente vai... Volto já Pô, a gente vai... Volto já A Leide voltou pro grupo aí E aí, Leide? E aí? Escuta? Agora eu tô escutando Pô, fala sério É, agora eu tô escutando Bogueixo Não é? Doidice Cadê, Júnior? Já escolheu o carro dele? Sei lá, faz duas horas que ele tá escolhendo Enquanto o jogo termina de abrir aqui, a gente só pôr o ventilador aqui, que hoje tá quente pra caramba Nem parece que acabei de banhar Então Que horas são? 10h43, já já eu tenho que ir Porra, pelo amor de Deus, o cara escolheu um carro P? Ah, tá de zoeira comigo Olha só o carro do cara Não ferra, hein, Júnior Mas também, bicho, se eu ganhar eu vou rir muito Deixa eu olhar o carro dele Pronto É, deixa eu aceitar lá o convite que você mandou pra mim Aí o barulho do ventilador te vem incomodando aí e avisa, tá? Beleza Ô, Júnior, aperta o X Pode dizer que tá pronto Pelo amor de Deus O cara, duas horas pra escolher um carro A Lady já entrou com um Subaru É, porque eu reiniciei o jogo, pô Esqueceu Ó, o Júnior é fuleira Ele escolhe o carro P Ele escolhe o carro P Ele escolhe um carro P Pode Ferrari hoje Pode Ferrari Aperta o X, Lady Aperta o X, Lady Júnior, aperta o X, pelo amor de Deus Júnior, aperta o X Aperta o X X de triplo X? É Tem que apertar o X Combinou, né? Agora ele Ele deve estar assistindo em algum lugar aí Porque, pelo amor de Deus O cara não apertou o X É por causa do atraso, pô É um atraso, né? É um atraso Júnior, ó pra você aqui, ó Se fodeu Deve ser bem no laicagem É, pra você, Ju É, pra você, Ju Cadê? Por que ele não entra no grupo com a gente? Tá mandando mensagem aí Tô buscando o meu fone Pô, fala sério Pô, fala sério Que eu peguei na direita O bicho escorrega que nem sabonete, ó Instabilidade nenhuma Agora ficou bom Dois pra tirar onda com a minha cara Pronto Só funciona assim É, né? Olha o barulho desse carro É tão bonito É a Ferrari, Chico Acostumada com o barulho de Chevette Rapaz, não fala isso, não Não, mas o nosso servente é de categoria Peraí, por favor O melhor do servente é o piloto Hum? Hum? É, eu já fiquei quase a mil metros dos meninos Caraca, atrás, né? Acho que na frente que é bom Nossa, meu carro não tem freio, não É, né? Tu tava jogando o que? Manual ou automático? Manual Ah, mas o carro do... O carro do... O Madrid anda muito O carro dele tem aerodinâmica Não sei não É uma bola Rapaz, é que todo mês tem aqueles encontros de carro antigo No shopping E dá muita busca Ó, Tânia Muito fruta Se tu já... Tipo, já... Olhou Se o Sagar já postou alguma foto pra vocês Olharem De quanto a gente vai Já Tchau 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 Oxe Uuuuuh oi já terminado com a corrida já me deixaram pra trás porra o madrid tá na sacanagem aqui pra você madrid se fodeu porra não ferra o cara vai com carro p porra parece um jato negócio eu vou de fusca bota um carro na minha classe pra tu ver eu te levo é né é tá certo é muito lindo esse carro vou mudar a pista aqui de sacanagem vou botar no deserto tá no deserto deixa eu ver aqui se bem que não x medic option rules advance rules overlaps vou colocar oca vamos aqui viu vim aqui rio janeiro também não rio janeiro tem um rio janeiro tem um rio janeiro tem um Eu não acredito que eu fiz isso, é louco, mano, nunca mais, eu estou no jato com o RTG, caralho, caralho, caralho. Não, essa pista é pacífica, senhora, essa pista é pacífica, aí não tem nego que vai nela não, nego que vai nela. Eu estou querendo pegar uma, eu estou querendo pegar uma, esqueci o nome, é... Acho que é isso. Muda esse carro, Júnior, bota, eu vou mudar o carro, vou mudar o carro, vou mudar o carro, porque está de olho com a minha cara, está de olho com a minha cara. Não, só pode. Não, só pode. Oi, Júnior, entrou. Oi, boa tarde. Oi, Júnior, você está de olho com a minha cara, né, velho? Eu sabia que ele ia falar isso. Um carro S, porra. Passei do radeiro voando. Pois é. Tá, eu também vou botar um assim, que deixa eu ver se eu consigo controlar um trem desse. Então pronto. Caralho. Tá louca. Então vamos. Nossa, uma Ferrari, porra. É, mas o senhor ainda é melhor. É, mas o senhor ainda é melhor. Ah, eu jogo pouco assim. Joga pouco. Olha o negócio de espírito, cara. 9 e 9. 9 e 9. Ah, vai pra porra. Velocidade infinita. É, mas o senhor sabe jogar mais. Se você pegar um cara igual o meu, você ganha de mim. Nada. Bora, Leide. Pelo amor de Deus, minha filha. Vamos, vamos. Não. Aí. Ah, eu... Peraí, por favor, que eu não conheço o meu vídeo de novo. Aí, Madri. Eu tô indo ao vivo no YouTube, Twitch e Mixer ao mesmo tempo. Caraca. É. Aí sim, hein. É. Dá um like lá, cara. Dá um like lá nas paradas lá, mano. Aí aparece teu nomezinho no vídeo. No... Coisa que... Peraí. Tá no Mixer também, né? Tá. Mas eu acho que você já tem o Mixer, não? Mas eu acho que você já tem. Tem, tem. Então. Ah, então não dá pra dar aquele joinha, né? Pronto. Não, não dá não. Pronto? Pronto. Então aperta o X, Leide. Aperta o X, Leide. Aperta o X, Leide. Aperta o X. Opa. Vambora. Tá ver. Eu juro que não tô conseguindo controlar os outros. Dirai. Dirai o carro dele. Você pediu pra me transmitir, eu tô transmitindo, pô. Tô transmitindo, pô. Ah. Depois eu vou ver aqui. Não, de boa. Relaxo. Tá de boa. Relaxo. Ixi, que agora vai dar merda. Quem sabe comprar o Força 7, mas o Esperaço, tá vendo? Ele vai vir junto com o videogame, né? Ele vai vir junto com o videogame, pô. Ele vai vir junto com o videogame, pô. Vai vir uns 600 dólares aqui, vai. Tu vai ver. Vai ser caro pra caralho. Não, não vai ser isso não. Você falou que era 500 euros. 500 dólares o videogame já. Você não viu? Falou no anúncio. 500 dólares. O videogame, fora o jogo. Que vai ter aquele combo, um controle especial. Que vai ter um desenho, que não sei o quê. Não, não. Tu vai ver. Não, mas eles vêm com o jogo. Não, não. Você vai ver. Eles devem dar um controle e um jogo. Não sei o que faz isso. Caramba. Olha os carros que vocês pegaram. Isso. Agora eu vou ficar por último. Por último. Tá demais. Aí agora não adianta... Não adianta ter um potente e não saber controlar. Bora. Sai fora. Nossa. Ai, não pare. Pô, teu carro é muito covarde, mano. Teu carro tá mexido. Ele jogou lá na areia. Ai, não vai. Ainda falou que ia bater. Tem um pouco mais... Tá meio doido. Ele deixou lá atrás, velho. Sacanagem. Ô, Leide bate na tua cor. Tá meio socorro, velho. Tá meio doido. Tá meio doido. Tá meio doido. Tá meio doido. Não, quebrou o carro, Lady, ela ficou, ela parou o carro no meio da estrada, mano. Ela deu ré, basicamente. Ela tá ficando sacanagem. Não, mas ali foi sem querer. Deu ré não, pô. Ô, Lady, pô, fala sério. É pra sair? Volta aí. Volta, volta, volta. Peraí, peraí, deixa eu ver. 300, quase 400 por hora. Como é que foi pra sair? Não, parei. Tipo, está aí tarde, né? É, start. Isso. É o que? Encerrar a corrida? É, encerrar a corrida. Como é que é? Aqui é renunciar, será? Essa é a última opção. Ah, saí da carreteira. Fala, carreteira. Já tá pronto, né? Então vamos. Já tá pronto, né? Pô, civil força 7 vai sair quase 100 gigas de... 100? Vai ser 100 gigas. É, vai ser 100 gigas, brother. Vai ser 100 gigas, brother. Nossa, aí sim que vai ter que ter internet, né? Não, internet não. Vai ter que ter espaço. Cara, tem que ficar arrancando coisa, né? Do HD. É, só que... Pô, mas quem tem um jogo daquele ali tem que ter um Xbox X, cara. Senão não vai dar, não. Eu achei pouco o tamanho do HD que vai vir com o videogame. Só um tera, assim. Só um tera, é. É, só um tera, é. Não, mas a galera vai mudar, brother. Vai botar X-terra, vai fazer a porra toda. Ah, eu tenho, pelo menos tem um aqui, mas tá quase cheio já. Tá quase cheio já. Nossa, aí vem 8 gigas, velho. 8, não, 12 gigas de memória ampla. 4 vezes mais forte que esse, velho. Minha vida, que massa. Olha aí, vai rebolando o carro, velho. Meu Deus, que eu não vou ver. Ah, e agora que eu não sei pilotar. Na época eu não sei, velho. É que você molda, deixa o carro aí, velho. Só acelera aí. Nossa, isso aí tá aqui da rua. Meu carro é muito seco, velho. Só até um passeio que passou voando. Pô, a Lady não precisa nem fazer curva. Ela, do jeito que ela tá, ela entra. Como assim? Ué, teu carro aerodinâmica dele é muito boa. Vamos ver quanto que ele pega de velocidade de carro do seu. Tá reto aí. Aqui eu tô com 300, 312. 314, 15, 16, 17. Isso vai dar quase 400. Deu 3.91. Nossa, eu tô gravando aqui. Nossa. Quavo rampando, eu tô gravando agora aqui. Eu tô gravando. Caraca. Foi mal aí, Tom. É, né? Um carro desse até eu. Foi não, ele fez querendo. Eu quero ver você na curva. Ai, 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 ai. Ah, meu amor, esse teu teu mutado. Não, não vai, mano. Esse teu mutado, cara. Eu tô nem tramposo, de novo, isso. Não, não, cara. Não tem freio, não, mano. Tá louco, mano. É isso. Ah, não. Isso não vale. Vamos começar de novo. Vai, vai, vai. Vamos começar de novo. Vai, vai, vai. Vamos começar de novo. Agora é sério. Agora eu vou tentar sério. Agora eu vou tentar sério. Agora eu vou tentar sério. Ah, o Tom destrói tudo, velho. Foi mal, velho. Foi mal. Ô, pai. Ô, paixão. Devagar. Caraca, bicho. Por que que a gente não pega todo mundo o mesmo carro? Ai, eu ganho do Madrid. É, eu não tenho. Ai, eu tô nem ganhando, pô. Ai, não vale. Eu não sei se tem esse carro, Ferrari. Pô, o carro dele na velocidade é muito mais alta. Você tá maluco. É o carro mais rápido, eu acho. Agora, ô, ô, Madrid. Na reta, eu tenho um carrinho que se chama uma BMWzinha. véia, que dá pau na surda. Não sei nem ser o carrinho aí, viu, na reta. Ah, o meu pegou ali quase 400, pegou 300 naquela reta aí. Meu irmão, vá por mim, que o meu passa o seu. Quer fazer o teste? É, na outra, agora já respondeu, na outra. Na outra, põe aí, põe nessa reta ali, aí você vê quanto tá... Põe nessa reta, você vai ver o bagaço. Eu já sei. Põe nessa reta, você vai ver o bagaço. Põe nessa reta, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço. Põe nessa reta, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço. Põe nessa reta, você vai ver o bagaço. Põe nessa reta, você vai ver o bagaço. Olha como é que bicho vê, velho. 284, 355, 390, 92, 92. Deixa sair rápido aqui, eu tô no jeito mesmo que não estou atrás. Põe nessa reta, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço. Não vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço, você vai ver o bagaço. rapaz você não viu, quando ela viu que eu vinha passando ela deu um freio no meio da pista ei tá lá na gangueira, sai de mim coceira eu pensei que era hoje o Brasil que eu ia ganhar esse dinheiro, mas não foi hoje caramba a Leide tá chegando de novo, tá encostando o carro dela é muito bom mano ai por dentro Leide, por dentro ela cortou por fora ai desculpa a esquerda direita é, pois é eu vi ai ai que passou o Tony já subiu vai o jeito que ta o torre o Tony é miseravão a falar o Tony já subiu rapaz tem uma DLC ai, ta barata ai agora do ah aqui não vai sair o 7 também isso do esse força 6 ta barato esse carro não é não não madril, ah mas a Madril levando o Cone Não vou nem falar, porque eu também errei, estou levando um monte de fone já, que é o fone tudo da pista eu já levei. Ah, o Tonio não tem como, Tonio nunca erra, nunca sai da pista. Agora é lindo e vencida na minha. Não faça a lei de passar ele, que ele tira para a doutora. Olha aqui, passando aqui já, de novo. Oi! Oi, papai lá, nega. Pois é. Vamos ficar com a aceleração. Ah, Tonio nem conversa, conversa aí, Tonio. É, eu estou concentrado. Fala aí, você tomou do café da manhã. Está preenchido. Fala aí, amigo. Foi que você tomou do café da manhã. Amanhã é assim, quando você está em preguiça. Vamos bater um papo. Você está preenchido. Eu estou pra caraca. hihihi Paraechin chegar no marco. Oisation do Wilma. Mas o fone não é Rossi. Já está a quase mil metros. O madri nesse carro ainda amestral. O Vander no carro ainda me pega. Tivei meu binoto. É Henrike. Beleza? Alejo está 300 Fura. E caraca saindo aqui, nossa Pô, deu um atraso aqui É, diminuiu pra caramba aqui ó, quase 500 metros Tava quase um quilômetro Pô, esse carrinho é bom demais, né Eu pensava que eu não ia conseguir controlar esse aqui de jeito nenhum Até que, até que tá dando gasto Olha o Tório, acho que vamos pra 400, tá diminuindo Uns poucos metros, a lei de dar 300, uns poucos Tô no meio dos dois Menos risco de bater, né Madri? É, tô no meio dos dois Tô vendo que a barra dele é que nem eu 400 pra frente, 400 pra trás Mas eu tô vendo o Tony, tô vendo o Tony Tô sendo nervoso Regra, tá chegando lá, é a traseira do Tony Segura, Tony, a posição Segura que o Badri vai rodar teu carro agora Ele me pega na retona lá Ele me pega na retona lá Lá na frente Tem uma volta É, tem que entrar na retona lá Que ele mostra que tá boa Ali é onde eu me perco 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 E ele joga na embreagem O carro pega mais uma força Ah, o meu carro aqui já Caramba, a lei já tá aqui de novo Ah, o meu carro parou na rua Que louco, velho Ah, meu carro parou, velho Pega a gasolina! Acabou! Ah, mas tem isso que eu não vi? Tem! Não sei! Ah, olha o Tony! Não faz! Olha! Não, mas como assim? Não, não, eu vi faltar gasolina... Não, eu vi faltar gasolina quando eu vi o CH jogando o Project K Mas eu... Mas eu não vi esse negócio de faltar gasolina aqui Ah, olha a hora que eu tava... Nossa! Ué, porra! Ai, o carro parou muito na rua! Ué, o carro parou mesmo? Parou? Parou! Parou! Não, mas eu coloquei gasolina não no jogo não, acho que não Eu também não, não precisei colocar, parece que alguma batida que estragou alguma peça? Tem isso aqui? Não, não, meu papo inteiro Não, esperar agora, tá acabando aí Eu vou fazer o carro do Tony rodar, eu vou fazer o carro do Tony rodar... Lá, 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 lá... Não tem como ver, colocar um pouco de dirigir a tela, né? Jogar e ver isso... Só se for no espectador É, e agora como é que alcançamento que ele já tá a 700 metros lá? E como... Como é que você responde as mensagens pelo mundo? Oi? Como é que você responde as mensagens pelo mundo? Pelo celular e computador? Não, pelo aplicativo que eu tenho no computador No Govó Ou também posso usar o Govó É, mas é mais rápido, né? É mais rápido O Govó que é? Aplicação pelo Xbox? Não, a minha voz Eu falo com o cara Aplicação, velho Aplicação, velho Tá de sacanagem com o Junior Ah, o jogo tem gasolina sim, velho Agora que eu não pego mais de uma liga Ele tá vendo? Tem gasolina Mas e como... Mas e como é que não tô vendo aqui na tela? Não tá aparecendo pra mim Debaixo da macha Ah, eu não vi isso aí, ó Eu não sabia Cair na trampa do Tony Outra vez, viu? Rapaz, que trampa minha Eu não sei de hora Você tá aí de novo, tá vendo? Tudo pra... Tudo pra ganhar na surdina Na malandragem É, tá vendo? Nada Eu tô vendo aí É que acho que meu carro corre muito É demais É O cara dá três voltas num carro até já era Ah, isso aí Não, mas que essa pista é larga É grande também É, tá quase um quilômetro de distância de mim aqui, ó Eu tô saindo da pista feito uma condenada Eu tô comendo nada Aham 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 Onze minutos de pista Doze minutos Passei aí, dois minutos Aham é bom que esse força acesa que eles colocaram isso né o cara bate aí fica o cara quase que minha gasolina acaba também tá bom pô seu carro deu a volta toda sem abastecer sem abastecer só que os pneus tava lascado mas mas para mim mas para mim não apareceu pô coisa de gasolina não tem uma opção é que você ganha dinheiro né mas acho que é porque eu tô de carro alugado por isso que não pediu gasolina eu acho que não acho que é a mesma coisa mas deu dinheiro pra caramba vai 12 mil E aí Tony Oi eu ganhei um será que é porque eu tô de carro alugado o que é por isso que não pediu gasolina não é igual não tem diferença não mas o meu não pediu gasolina eu não vi nenhum não é porque eu queria talvez o seu tava cheio ainda deixa eu ver essa Ferrari do Tony que que ele tem Ferrari FXX não mas ela tá ela tá ela tá ela tá estoque eu não mexi nela não e para ver essa Ferrari aqui e essa Ferrari essa Ferrari é comprada né e quando ela saiu eu comprei a Ferrari xxk e ver que quanto que vale esse brinquedo seu aí tem muito dinheiro também tem o nossa tem dinheiro para caramba você vem quanto e eu tenho 14 mil 14 mil 14 milhões Ah tá 14 milhões milhões mas caso e a tá aqui a Ferrari é nossa bonita ela em nossa vale um milhão atenta DLC ó né tem que ter DLC e tem que ter DLC ou você compra ela vale 7 euros e tem outro não 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 tem essa DLC não aí é só é só comprar um carro não mas não assim você pode ter o dinheiro mas tem que comprar DLC entendeu não ou você compra só uma só um carro vale 3 euros é não esse carro não tem no jogo então é 3 euros então é o que eu tô te falando 3 euros esse carro e esse carro eu comprei ele valeu 1 dólar alguma coisa 1 dólar 2 dólar alguma coisa eu conheci e eu vou ficar comprando DLC eu compro o carro que eu quiser as vezes você comprei as vezes você comprar DLC sim sim mas você joga ele você tem que comprar sim mas você comprou ele porque você comprou DLC senão você não tinha como não comprei DLC eu não comprei DLC você comprou sim e não tem no jogo ele não tem velho você compra o carro é 3 é 3 pounds você compra 3 euros e você compra e você pode jogar claro 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 isso claro isso é que é uma DLC vai se pagar se pagar 3 dólar ou 3 euros aí você compra com uma DLC entendeu sim sim aí você pode comprar ele é bom para caramba ver a aceleração dele quase 100 quase 10 é a melhor Ferrari que tenha até que eu não tô jogando tão ruimzinho assim né o carro desse parece um avião o carro desse parece um avião o carro desse parece um avião um monte de vezes não tava muito mais rápido ela entra na curva minha irmã 200 milhas por hora eu falei que que porra nem vai as vezes passou eu ela nem freia minha irmã eu não ela nem freia ela nem freia meu amigo frear pra que frear pra que pois é né o seu é classe R não é Tony qual o carro o seu carro pera ai esse não esse meu é classe P ela não é classe P humm vai querer classe R eu coloco classe R aqui agora não dá igual se vocês forem eu boto também não você vai ter que colocar que você não vai com esse carro mas nem fudendo e quem que vai me pedir quem que vai segurar meu controle aqui eu te impeço de colocar o carro ai como 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 só se tu vier pra cá pro Brasil e tirar as filhas do meu controle tá bom então tá ai Leide eu quero ver tu colocar agora a classe R coloca ai Leide coloca a classe coloca a classe que eu quero agora tá bom vou ficar calada tá bom retira o que eu disse coloca ai Leide eu retira o que eu disse não retira o que eu disse acho que eu fui ai na tua casa no teu controle foi só pode tá certo tá certo cara acho que eu vou de não vou de fusca não eu não vou de fusca não deixa eu ver de que carro eu vou aqui Tony tu é gaiato Tony tu é gaiato sim e o gaiato é como é que tu me impede de como é que tu me impede de usar o carro que eu quero ué tu não tá dizendo ah tá bom ai 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 muito bem já Madrid classe R né classe R né sim papai classe R vamos ver se tu vale eu não vou nem de fusca mas nao humilho humilho não vou nem de fusca senão humilho hum ska facas Não, o fodão do foda Bora, bora, gente Pelo amor de Deus Eu tenho meus ouvintes aí assistindo Quantos? Quantos? Tem dois Diga aí Tu e o Madri Não, eu não tô assistindo, não Madri tá assistindo, tá, Madri? Só pode Tô não, tô não Não, um eu sei que é meu irmão Tá no Brasil E o outro eu não sei que é, não Ai, ai Ai, eu vou colocar também aqui o link pra quem quiser seguir eu no Twitch Por favor, né No Twitch, seria legal Me ajudaria bastante Vou mandar pro meu irmão se ele quiser dar um like lá também Seria legal, vou mandar pra todo mundo Tá pra todo mundo Mandei pra todo mundo aí, ó Bora, Madri, pelo amor de Deus Você tá, o que? Vai tá se maquiando, né, bicho? Ah, é Ah, é Pera aí Caramba, pera aí Ó, se maquiar dá trabalho, viu? Pois é Ai, ai Tá carregando Pera aí É, deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui também Já vamos começar a corrida Meu Deus, é que tá quente demais hoje Pra ver quantos graus Pera, não tem nenhum É classe R, né, que vocês estão aí É, limitou aí Na malandragem Ixi, não tem nenhum Ok Limitou aí na malandragem isso aí Podemos ir ou não podemos, Madri? Podemos ir ou não podemos? Pera aí, pera aí, pera aí Não tem nenhum aqui, ó Rapaz, eu tô vendo Obrigado, Leide Rapaz, eu tô vendo aí Rapaz, eu tô vendo a hora de eu ir embora, trabalhar E você não escolhe esse carro Mas eu peguei já Ô, Leide, aperta logo o X aí, Leide Leide, aperta logo o X aí Já escolhi, já escolhi Já escolheu, tem certeza? Não faltou uma maquiagem aí, não? Não faltou uma maquiagem aí, não? Saliente Olha aí, tá vendo, Madri? Até porque ele disse que ele é teu amigo Malandramente Desejo da gente Aí, já tá listo, já, pronto Nossa, ele do carro do Cês mais potente que o meu, velho De novo Eu nem sei se eu vou saber controlar esse trem aí também Já? Então vamos Deixa eu ver o carrinho dele Bugari Veyra Tá, porra Dez de aceleração Dez de aceleração Tá, cagota Não, sim, mas o total do Cês é mais O da Leide é mais completo, ó É, é um carro de Fórmula 1 Você quer o quê? Lógico, a concorrência é desleal Aí eu tenho que botar alguma vantagem nesse negócio É, né? A concorrência é desleal Só se for no volante Porque de carro É, lógico Vocês, vocês já pilotam há bastante tempo Eu tô só com uma semana que o Sagaz botou o jogo aí no console Ah, fala sério Aí vocês estão de sacanagem comigo Cês querem que eu concorra de igual pra igual com vocês, né? Ah, tem um carro aí Que bom, gente Ele é tão pequenininho Ele é tão bonitinho Parece uma barra sem ambulância Ó o carro de Júnior Lá vai Lá vai, me passaram já Ah, eu já saí da pista Aê, foi Que moleque Eu sei que é um sábio mesmo Antes eu tivesse ido Ah, não O carro do Tônico Tudo quadradão, vai Dá uma olhada O carro do Tônico Parece um caixão, tudo quadrado Um caixão Uma lata, é Os carvelhão do bloco Ele já correu assim sabe por quê, Ligico Pra ninguém bater nele É É A manhã tem parque É A manhã tem parque Cuidado com a gasolina O barco está muito fechante A gasolina é um risquinho abaixo do Tônico É Esse mesmo Não, mas o meu ali Meu ali está todo tempo cheio Não basta não Esse carro já não chega perto do Tônico Nossa, aceleração é baixa E esse carro aqui não chega não Muito baixa a aceleração Eu imagino E a velocidade do CMG é A velocidade do CMG Humm, tá é, tá um pouquinho mais Pouca coisa O outro sim, o outro era um monstro Não tem como colocar assim, correndo, colocar assim mais, mais carro assim na pista? Tem, tem, tem É porque eu coloquei só pra eu e além de praticar aqui Ah, eu já não estou pilotando direito com dois treinadores sem mais isso Um monte de outro Não, mas olha que é de noite assim, quando você joga normal É, doido, esse carro roda demais, maluco O rega é demais Um pouco freio Um pouco freio Um pouco freio Um pouco freio Ah, vai Júnior Saiu da pista, né Júnior Olé E agora? Eu não consigo ficar na pista, Júnior Ah, pode que eu bato Ah, pode que eu bato Ah, pode que eu bato E agora? A Snappri E agora a Tony já está quase 2 Km de mim É Bora conversar, Tony Pois pra quê? Para perder a concentração Tudo o que o Santa Cruz quer Vamos falar como o dia é lindo, as nuvens são brinquinhas, as flores estão perfumadas no jardim. Cadê Madrid? O pôr do sol é laranja. É, eu estou indo até quase a 3km de meia, ela está fazendo a volta aqui. Vindo aqui por trás, olha. Já está, filho. O que é isso? Ok. Você tem que esperar. Ok. Go play something else. Sim. Sim. Eu vou lá. O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Jorzinho amor, você apareceu Jorzinho está E aí cunhado Cunhado Tô barbeiro não, meu irmão Não é o Jorzinho e o Jorzinho não? É o Jorzinho, é o Jorzinho Eita caraca, só ele falar Eita Vai Madri, ultrapassa ele por mim Madri Não, Madri Tô cinco quilômetros Tô cinco quilômetros de vocês Consegue não Essa barata tonta aqui Aí Madri, disse que tu não é capaz Eu não falei isso não Eu não falei isso não Falou sim Em outras palavras eu estou apenas traduzindo É né É É É O Jorzinho cai na gargalhada Eu acho que Eu acho que Madri Deve ter caído do grupo Tô vendo ali o fone dele passando Não, é que ele não quer falar Ele tá xingando lá do outro lado Acabou a gasolina dele Acabou a gasolina toda vez Acabou 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 Cadê ele? Ele tava parado aqui no meio da pista Ele tava parado aqui na pista Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Madri Ele tá puto lá do outro lado Tô lhe dizendo Acho que ele caiu do grupo Acho que ele caiu do grupo Não, não caiu não Porque ele tá aqui ainda Ou alguém chamou ele eu não sei Eu tô quase alcançando ele Ó Então ele tá andando Vocês tão andando Ô louco Eu já vi o tempo aqui Premonição? Tu tá esperando, é? O que é que Josh tá falando? Esperando não Eu tava a quase 5km de vantagem A gente já tá só a 2 Eu parei, eu parei Não é isso que eu tô dizendo? Tu tá esperando, né? Jorginho, o que é que você quer dizer com premonição? Ele deve tá lendo errado É não, premonição ele colocou Tem certeza? Absoluto Quer que eu olhe Pra ter certeza Pra ter certeza do que tá escrito É, né? Passa, obrigado É... Tem gente que eu não sei ler inglês Tem gente que esquece, né? Oi? Como assim? É, né? Oi? 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 A gente vai jogar fosa o resto do dia todinho Se nada eu vou... Jogar um berço Vou dizer A gasolina do meu não acaba não Mas o pneu é puçado Cara, eu não sei se é porque o carro é alugado Mas o meu não tá vendo final de nada aqui não Nem de gasolina nem de nada É, agora bateu o carro, ó... É, agora bateu o carro, ó... É, agora bateu o carro, ó... Meu dedo tá até doendo já, só de segurar esse botão Ah, ela tem que exercitar ele então, viu? Ai, ai Oi, isso aí Sai daqui de mão dura Olha, Jorge, clica no link do tweet lá E dá um follow lá na minha página lá, brother Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí Eu não sei qual é o jogo que eu vou ter que desinstalar aqui no console para poder reinstalar o negócio aqui, o RC Ai, vai Lady, olha pro lado Olha, rodei Olha, rodei Obrigado, obrigado Obrigadão 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 Meu filho, meu filho é uma figura Cadê o Madrid? Cadê o Madrid? Ah, fala sério, o Madrid já não quer jogar mais só porque perdeu Bora jogar mais só porque perdeu Bora jogar mais só porque perdeu Bora jogar mais só porque perdeu Alô, 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 alô Cadê você, velho? Cadê você? Ah, tinha caído aqui, acabou a bateria no primeiro jogo Ah, aproveite eu xingando o Madrid Vocês vão continuar aí Vocês vão continuar aí no... Que carro que é esse? Ah, é um 33-280Z Não, mas sim, que marca? Ferrari, McLaren Ele é... Ixi, velho Nem sei Volkswagen É um de corrida É um de corrida Sem aula Deixa eu olhar aqui pra ver qual é Você gostou do carro, né? Gostou do carro, né? Só voando É Datsun A marca dele É Datsun Ele foi projetado Projetado Para corrida Como fala o americano Eu tenho uma Ferrari aqui que não chega nem ao ser dele Esse carrinho aqui anda, velho Esse carrinho anda muito Anda muito Vão querer jogar onde agora? Vão querer jogar onde agora? Que classe vocês querem jogar? Não sei Vocês vão continuar no Forza Quer jogar um BF, Madri? Rapidão? Vão, né? Jogar um BF1 BF4 Porque é melhor Ou não? Ou quer ficar no Forza? Ficado, é igual Não, joga BF Eu tô no CP faz trampa, né, Leide? Então não tem como Oi? Não tem como ganhar do Tony Tony você faz trampa Que trampa? A pilha do teu controle Acabou que eu faço trampa? Oxi Pô, velho Uma hora a pilha acaba Outra hora o Tony bate no meu carro Depois vem a Leide Ô, Leide Vamos jogar só mais um aqui, Leide Ele quer ganhar um admin Vamos, Júnior Eu te deixo tu ganhar Vai, vai, vai Isso, eu já fechei o jogo Então vocês faz aí Não deixa, deixa Vocês batem o racha de vocês aí É, eu já saí Ah, não, vamos jogar outra coisa Vê que a Leide quer jogar aí Pra nós jogar Já que logo você vai sair também É, vou sair também Vamos jogar outra coisa Vamos jogar o BF4 BF4, vocês não gostaram do jogo? Cara, eu não curti, mano Não, eu gostei Mas eu vou aí com a maioria Atualiza ele Você viu a atualização Ah, sim, eu ainda não vi Eu ainda não vi a atualização não Eu fiz aqui Ah, não, a minha atualização ainda não completou Você atualizou? Não, a minha ainda não completou não A minha ainda não pausa aqui Atualiza, nossa, o gráfico tá muito melhor O gráfico tá muito melhor Tá pausado O Choque tá aquele dia falando Ah, não, o BF4 tem mais gráfico Peraí, tá bom, tá noiado Nunca, eu louco Tá noiado Pera, o gráfico do BF1 Tá muito mais massa, velho Nossa, tá louco Eu nem pedi qual tamanho foi a atualização Ah, você deve ter uns 5GB, eu acho Pra você atualizar, hein É, 5GB, será? Ah, eu acho Faz tempo que você não atualiza Não, a gente jogou recentemente Vocês querem jogar com o mapa? Pode sim Pode Porra, vai ganhar 12 mil na team Negócio aqui, velho Caralho, que demais Pode, vixi Alô Pô, tem uma opção aí, não sei se você sabe Você instala uma aplicação que se chama Força Ubi Aí você vai lá, a cada 3G dá 100 mil E vai 100 mil no Força 6, acho que 20 mil no 5 Será que dá dinheiro pra tudo Todos os Forças que você tiver Vai acumulando É assim que você pega dinheiro, né? É assim que você pega dinheiro, né? Isso Você só entra na aplicação lá e ganha É só me convidar Vocês querem jogar com o mapa? Só vocês quiserem Malandramente Eu tô tão enjoado do BF que é que nem baiano comer coco todo dia Vixi Ah, porra, hein? Que beijo É fogo Vai como é que sai isso aqui É só me convidar Oi, o BF3, vocês tem ele? Vocês não tem, né? Qual BF3? Vai jogar com o mapa? Não, o BF3 Não, o BF3 O BF3 É só me convidar com o BF3 Ou se não consigo É só entrar no BF3 Nossa, é só entrar no BF3 Aqui o ventilador videogame já vem Já tá assim Valendo o ventilador Tu que convidou agora, Tony? Foi, eu convidei Foi, eu convidei É só entrar no BF3 Qualquer Agora vai ser o BF da vida Minha Nossa Senhora Vamos lá Tu quer fazer X1, Tony? X1? Eu? É Tu quer fazer, eu fico pro lado de lá E tu fica pro outro lado Eu não sou tão maligno, não Eu fico pro outro Bora, porra, fazer X1 Não Eu te meto lá na facada Bora, tu tá com medo Eu tenho medo Tu tá com medo Eu tenho muito medo Eu tô achando Tu tá com medo De fazer X1 comigo E será que vai meter a facada em quem? Ô, Madrid, tu tem Twitch? Não chegou com... Twitch, tem Tem Ô, dá um like lá na minha página lá, mano Ô Na moral lá Mas tem que dar quando tá ao vivo Apareceu o seu nomezinho aqui O seu nomezinho Nadri ao vivo Mas se você entra no jogo e entra no Twitch Não sai do jogo, não, né? Ah, não Não, né? Não, não sai não Astuzite Ó, eu tô na China Certo, então o que a gente vai fazer ou não vai fazer o X1? Ô, Marlino É bonita essa mensagem que ela colocou aqui Eu tô na Rússia Eu tô na Rússia Dizer por nada ou morrer por algo Já tô dizendo que eu tô Rússia Eu já tô vendo ele ali no Havoc voando Eu tô na Rússia Estou na Rússia Eu tô na Rússia Será que a gente vai dar facada em que o primeiro? Esse é ele, é o maligno aqui, ó A gente toca de um lado só É o maligno, ele merece o vídeo Se fudeu Se fudeu Se fudeu Eita, agora, greguen Me meteram a facada Só porque eu prestei atenção na porra do vídeo Era pra meter a faca Era pra meter a faca Se fudeu Se fudeu Era pra meter a faca Eita, porra Opa, pai Merece o vídeo Era pra meter a faca Eita, porra, mano Ah, vai nascer a Itapau Mentira, velho Dá o like aí, dá o like aí Já deu o like lá, brother Ô, ninguém dá like nas minhas páginas Tem que ficar implorando pros caras É o que, Tony? Fica o que? Tem que ficar implorando pros caras Dá um like na página Eu peço Eu peço, eu peço Deixa eu pedir Deixa eu pedir pra dar um like Nessa página Ah, rapaz Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Que noto Tu tá implorando, pô O que é que tá dizendo aí? Agora quem tá pedindo é eu, gente Dá um like lá na página do Tony Segue, aperta lá no botãozinho dele Que ele vai ficar muito feliz O botãozinho, né? Tá certo Ah, maluco Tony, eu tô na delta Pode vir Pode vir Tá certo, maligno Eu tô na delta Venha Mas eu vou, eu vou Venha, venha armado Venha de faca Não venha de metalhadora não Se o tank deixou eu sair daqui Ainda tô aqui Tô esperando, tô esperando Tô na delta Como é que dá like? Eu vou com a faca na mão É fallow, dá um fallow aí É seguir Como fallow? Seguir, eu vou Não, mas eu tô seguindo você já Ah, você tá me seguindo Olha o fanguinho E aí, é foda Droga Tô na delta Ah, você já tá seguindo Olá E aí, você ao vivo Vai levar uma mensagenzinha Bom, vamos por esse cara aqui Será que é o maligno aqui? A impressão que é ela Tô na delta Tô na delta Venha Já morreu Não Mas eu vou lhe matar Nossa, deixa ela Não é o BR Não vale Então vou pra uma bandeira Que a bandeira Que a dominação é de vocês Tem pouca gente aqui na delta Da nossa equipe Malandramente Eita, arrancaram o pescoço do cara Ah, droga Chegou um monte de gente agora Que tá pra equipe, ó Corri, morri, morri Nossa, tem gente começando agora O cara entrando tanto aqui no I-18 No I-18, mulher Dá até nervoso A mão já tá até seando Já Ai, droga Chegou um monte de veículo Aqui Um cara Tá na delta ainda Nasci na delta Tu tá na delta? Eu deve ter Claymore pra caralho Aqui Isso Acho que não era você aqui Vem Eu tinha atacado no maluco Não morri pra caralho É, eu preciso de beijos Ah, ai Ai, ai é sacanagem Sacanagem, filhos Ah, tem Claymore Ela colocou o Claymore Ela colocou o Claymore Ela colocou o Claymore Não dá, velho Tu já me viu? Já perdi a conexão Não precisa estar em cima Não, já morri Mas tem outro cara aí Nossa, vai ver que eu caí do servidor Agora é cair Eu tenho que ir já já também Nasci na delta Nasci na delta de novo Ah, morri já Malundramente Passa a faca no Tony E fica contente É, né? Tô na delta, tô na delta Ela vai nascer Ela vai nascer Olha, olha O vídeo, o vídeo Se fodeu Ah Mas eu fui apertar no tal do vídeo Esqueci do jogo Se fodeu Olha o vídeo Olha o vídeo Comigo é assim, meu amor Olha, ainda me ressuscitaram, olha Ainda me ressuscitaram, olha Olha, eu aqui passando por cima de tu, olha Olha, 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 olha É, né? Oh, o Tony, o doutor tá online? Será que é ele que tá online mesmo? É não, é o afilhado dele, sei lá Afilhado da mulher Não sei Tomou uma bandeira Oi? Ah vai, que me deixe seu avisado Não, nunca mais entrou, cara Rolou Obrigado Ah, não acredito É, se fodeu de novo Se fodeu 3 a 0 Olha Vesta Vesta Droga Nunca mais eu convido ninguém pra fazer x1 comigo E o meu é mais humilhante que o meu O meu vai os vídeos, né? É É, né? Tá bom O meu é mais humilhante Eita porra, tô levando bala todo o palo De novo, olha Aqui ó Nossa, que tu morreu de novo Eita caraca, eita caraca Eita caraca Ela deve tá no cantinho da parede só se esquivando Olha o Júlio Madri, vem fudeu irmão Tu morreu Sabia que era ele Sabia que era tu E esse segundo mortal combate Madri, que porra é essa? Ooooo Deixa eu me rever no meio de fogo Eu sabia que eu tava atirando em tito aí, eu sabia Caramba O segundo mortal Como é que eu faço o cíngulo do triplo aqui pra, pra colocar, como é que eu faço? Ah, eu tenho que colocar pra você Eu tenho que ir lá no bate-o-lado É, eu tenho que ir lá no bate-o-lado colocar pra você Eita caramba Eu acho que eu consigo colocar, só que vai ser na outra rodada, eu acho Ah, você mesmo consegue colocar? Eu acho que eu consigo Ah, outro dia você põe, então... Deixa eu dar uma olhada aqui Plantão Use emblema and tag Xbox One Cadê o Pratão? Tem um anti-aéreo aí nos costas É... Eu tô sem RPG, eu tô de xinga O Júnior é malandro Ah, eu não acertei, filho da mãe Caramba, velho Tá no plantão Active Ixi, tanque Ai O cara é do seu lado, mano Pegou, alguém pegou Tem muita gente aqui, velho Vou ficar quietinho aqui pra você nascer aqui, ó Tu tá onde? Pronto, eu acho que já foi agora Todos que estão no triple x Ai Carabinho Eu tô indo pra Delta Quer ir pra Delta? Eu tô indo pra Delta Bora Bora Tu não cansa de morrer não, Lady? Não Nossa, o cara pulou uma na frente, velho Nossa, o cara pulou uma na frente Esse aqui é a bazooka, eu não tô indo pro cara Tu tá vindo de quê? De tartaruga, né? Não Eu já levei Eu já levei Eu já levei Ah, ele tá passeando de... 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 Eu tô na Delta, pô Não tô de tanque não Tô a pé Tô a pé Tô na Delta Caramba 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 E aí o cara vai atirar do meu lado e o cara noia e eu andando é cara mostrou posição Opa pegando a facada ela fica escondida no canto da parede para não levar a facada malandro Eu tenho que ir mais de 10 minutos Eu também vou jogar a última já Aqui é 12 horas Eu tenho que comer alguma coisa e vai Estou na delta Nossa 6 horas a mais aí a diferença é pra mim sim É 3 horas Caraca Ah então é uma hora a mais um gravinho Ai de pistola me mataram já Ah então você estava do outro lado E eu ficar de pistola Ai tu estava encostadinho ali na parede né Não, aqui seu corpo Estava aqui Vai o Junior Ai caraca ai caraca Cala ai Pela vez demônio Vamos pra lá Junior pra você Se fodeu O cara me atrapalhou O cara me atrapalhou um porra Tá quanto o Flak aí Tony? Tá empatado Já empatou? Eu estou enganado Toma Ah não acredito Pra você Se fodeu Se fodeu Ficou com 38 Está bem no cantinho aí Madriga Será o que naquele? Ai Morri por cara Pra cá ó Tony é? Não está não Mas dá uma emoção De jogar assim E responda No contra também Ah mas é legal É doido Eu gosto de arrumar essas fusão Eu me intriguei com as pessoas Eu Eu tenho nenhuma coisa lá que eu não dei Ah Ueeeei Você já morri pra caramba aqui Eu tenho uma confusão com os dinheiros do plan dos chivegos Com os dinheiros do plan dos nuvens Eu arrumei confusão também com o dinheiros do Goni É lá cheio Não Ai teve um que mandou mensagem pra mim Dina assim Chivegg de mulher de longe T-Bag de mulher não dói. Vê se eu aguento isso. Mas levou T-Bag. Cadê? Tá na delta ou não tá? Eu vou nascer na delta, eu morri agora. Você não vai nascer na delta porque a bandeira é nossa. É, pois é. Exatamente. Eu nasci na brava aqui e estou descendo pra delta. Já me matou. Já tá aqui. Ah, fiquei só com 10, eu tô na descontagem. Minha vida tá pouca. Você vai enfrentar um ponte agora? Eu não, eu desci já. Não vai me largar de mão. Vou esperar eu morrer. Mas aqui é um cara aí perto de cima. Ah, eu vou morrer, ele já tá me acertando de longe. Não fui eu. Aí lá ele só terminou o serviço. Não conheci. Eu tava dizendo que eu tava de delta pra... Ó, me ressuscitaram. Não, foi tudo junto, valeu. Não, eu tô quase morrendo. Tem uma árvore aí. É, eu tô com dois. Ó, é maligno. Ah, caramba. Maligno. Eu tô correndo, eu tô no... Ah, eu tava com dois. Tá por aí, ó. Se foda. Se foda. Eu tava com dois. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, não vai. É que conta o placar. É que tá um canto de atuação aí, ó. É, né? Os caras não avançam, velho. Tem que pegar dano. Ô, louco. Não bate o nome aqui. Ah, velho. Mataram você quem tá ali. Eu vi. Você que pulou da janela. Ah. Matou. Não. Vem cá. Cadê ela? Cadê ela? Não, mas tem uns caras ali. Matou. Tô morrendo. Ó, vou destruir isso aqui do Madrid. Já era. Deixa aí, pô. Tem uns camperosos aí. Não. Tony. Tony, hoje tu tá... Hoje tu tá diabão, Tony. É isso. Eu não. Eu não. Ó, quer ver o tiro que eu vou dar? Cadê, cara? Deixa eu ver. Ó o tiro, ó. Ó o tiro, ó. Ó o tiro. 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 Bora de L, Madrid. Não, eu tô no oposto aqui, ó. Tá cheio de gente aqui na bandeira. Ó. Ó o tiro. Ó o tiro, ó. Ó o tiro. Ó o tiro. Ó o tiro. Lá vem a lade, lá vem a lade, lá vem, lá vem a lade Ah, os caras não jogam a lade Oh, Malandro, caraca, me fodi Oh, that's a good promise Oh, that's a good promise Oh, that's a good promise Eu tava escutando, eu tava trocando de arma, não pode, não pode Papai Ah, velho, não faz isso não O cara é tudo desequilibrado, vai ficar tudo doido no jogo aqui Matou quase morreu, oh Oi, 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 oi Ela é 5x4, 5x4 eu tô ganhando Descendo escadinha Eu tô ganhando, viu Viu, Malandra Toma, Júnior Ah, que doada Ai, bicho Ai, não, 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 não Não é ela, não é ela Morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu É, né É, né Eu tenho que ir embora É doce, que o sabor da vitória É, né É doce, né É doce, que o sabor da vengança Fique na delta Fique na delta Fique na delta O botãozinho Mas aperte o follow, por favor Que o botãozinho aí fica muito ruim Oh, caralho Aperte no botãozinho do Tony Oh, que lady compartilhou no canal dela aí Pra 600 pessoas, hein É, né É, né É Eu não mexo com essas coisas de canal não, meu amor As coisas de canal aí é só pra gente ser entendido de canal É, né Eu não entendo nada dessas coisas, eu Não Você não entende? Não, mas tem dom Ah Tem não Gaiato Cadê Tony? Cadê Tony? É, tomar a bandeira Onde vive? O que come? Como faz? Pra ver esse jovem em ação Cadê você? Tá empatou, não empatou? Empatou, mas eu vou desempatar essa bodega Será? Vou desempatar Oita porra No Tânico 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 Putz Ai, quem aí? Lá vem ele de tanque Esse é ele que tá no tanque Não, eu não Morre Putz Meu Deus A Tony é maligno Galera, eu tenho que ir embora Já, Tony? Vai deixar empatado? É, mas é o horário, tá foda Tá certo Trabalho é trabalho, né? Então Vou pegar a bandeira aqui e pegar um segundo Caraca Já morreu, Tony Não, mas se eu continuar, eu vou morrer Vocês estão tomando a bandeira aqui, ó Não, mas se eu não consigo Tive a bandeira aqui, ó Abre-se, ae 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 Cadê tu, Tony? Eu tô tentando ouvir, hein? Vamos que a galera não deixa? Tá, a bandeira é sua Esperamos que o helicóptero vai no matei Nice Ai, Leite, ai Leite Droga Eu tô só com o Vise Ai, eu ainda visei Ai, eu ainda visei Ai, eu ainda visei Eu visei Eu tava sem RPG, pô Eu tava só na fronteira de uma cara Olha, dança aqui Ela tem ave aqui, ó Vai, sacanagem Ó, papai Ai, 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 ai Lá, lá Tá certo Olha eu andando, 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 andando. Tá certo. Pare, Silvio, tá errado. Vou morrer só pra nascer lá. Vou morrer só pra nascer lá. Não, bebê. A gente já pegou a bandeira. Aí é foda. Pega, cair aqui. Peguei só 70. Tá empatado, tá empatado. Tá empatado, vou fora. Vamos lá, vamos que ramo. Tá empatado, tá empatado. Tá empatado. Epa, epa. Chegou aí do caminho, ó. Caraca. Eu não acredito que me roubaram, eu não acredito, eu te noto na faca, cara, eu não acredito. Caraca. Eu não acredito. Eu já tava nas tuas costas com a faca no pescoço. É, né? Maligna. Caraca, me roubaram bonito agora, ó. Eu não acredito, eu não acredito. Droga. A Tony que escapou perdendo, Tony, de uma facada. Escapou perdendo, tu. Na hora que o cara meteu a mão no ombro pra puxar, o cara me roubou assim. Eu não acreditei, poxa, eu vi os XXX na frente, eu diria agora. É hoje? É hoje? É hoje? Eu faço falada de praia. Cadê, Lei? Cadê, Lei? Cadê você, Lei? Eu tô na delta, paixão. Você tá na delta? Oh, caramba, de novo esse cara. É. Tu tá de helicóptero, né, Maligna? Cadê você, Lei? Oh, caraca. Ai, ai. Ah, me sniper me matou. Mas era tu que eu tava acertando, não era? Não era, não era. Não era, não era, você que acha que é. Mas porém, não era. Acaba com sua vida. E ganhamos. Ah, terminou. Ficou empatado. A vitória nossa. Para você que assiste e lê de mais uma vez, se... Se fodeu. Ficou empatado. E quase... Ainda fiquei na vantagem porque eu quase te peguei na faca. Ficou nada. Quase peguei na faca. Ficou nada. Quem ia te pegar na faca era eu de primeira. Ficou. Então pronto, empate. Não. Não, não. Tá empate. Tá empate. Tá empate. Tá empate. Tá empate. Ah, tá. Tá certo. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu vou ali. Depois eu volto. Vamos lá. Vira mais tarde também. Então valeu, galera. Valeu vocês também. Tchau, tchau. Falou, falou. Oi. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Má-C Má-C, Eli! Atenção, os suprimentos acabam de ser entregues. 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 Atenção, os suprimentos acabam de ser entregues.